Aline é uma moto e não uma garota pó É aqui nessa cidade, tudo pode acontecer Pelas ruas e avenidas, eu começo a correr Correndo com Aline, eu me esqueço de você Aline é uma moto, que bebe gasolina Eu sou um easy rider, um viciado adrenalina Correndo com Aline, ela é minha menina Eu vou pegar Aline e cair no rock Eu vou pegar Aline e cair no rock Aline é uma moto e não uma garota pó A polícia da cidade rodeia essa moto Vem com ela no radar e ainda fica bem na foto Correndo com Aline, o tempo passa e eu nem noto Aline é uma moto, que bebe gasolina Eu sou um easy rider, um viciado adrenalina Correndo com Aline, ela é minha menina Eu vou pegar Aline e cair no rock Eu vou pegar Aline e cair no rock Aline é uma moto e não uma garota pó Eu vou pegar Aline, eu vou pegar Aline Eu vou pegar Aline e cair no rock Aline é uma moto e não uma garota pó Beleza, só tá a vilha ao vivo aqui no estúdio da Amazonas FM Atenção Aline, você é uma moto, eu gostei Aline é uma moto, eu vou pegar Aline e cair no rock